Quatro menores de idade foram apreendidos e o maior preso por tráfico de drogas ontem à noite. As apreensões e a prisão aconteceram por volta de meia-noite e meia. Uma equipe da Rotam desconfiou da atitude dos jovens e, ao serem abordados, foram encontrados de posse dos mesmos cerca de dez pedras de craque. A apreensão da droga aconteceu no conjunto Avelino Piacentini. Segundo o sargento Rogério, da Polícia Militar, pelo menos um dos menores já tem passagens pela polícia, entre elas, por tentativa de homicídio. Uma abordagem de rotina pelo pessoal da equipe da Rotam foi realizada a apreensão de quatro menores e um maior. Esse maior responderá, além do tráfico de drogas, pela corrupção de menor. Os menores também serão encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial. Sim, todos os menores já são conhecidos no meio policial, inclusive por tentativa de homicídio, por roubo. O artigo 157 também serão encaminhados e estarão à disposição da justiça. Foram encontrados cerca de dez pedras de craque. Dez pedras de craque e está sendo realizada a prisão desse maior, que vai responder pelo crime de tráfico e os menores possivelmente serão encaminhados para o Sass. Obrigado. 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 Obrigado.